Muito que boa noite brasileiros, apareci aqui de novo, gente, fui eliminada, mano, tipo assim Baby, sentiram falta da mamãe aqui nos stories, ela voltou, eliminada, mas de volta Brasil, socorro, que saudade que eu estava de aparecer aqui nos stories falar com vocês, sabe Vim aqui dar um close de menino, um close de garota, gente, então isso aqui, tipo assim, o que está acontecendo no mundo Tendo que começar a me atualizar agora, peguei meu celular, faz pouco tempo, socorro, estou assim Tem muita coisa, muita informação, muita coisa que preciso ver, que estou desatualizada, socorro Me contem, me contem o que aconteceu no mundo, o que aconteceu no Brasil, me contem tudo Também queria vir aqui agradecer todo mundo que ficou votando, tanto nesse paredão quanto no outro Para me ficar, porque o outro eu fiquei, né, se eu sair, mas assim, isso de boa Mas eu quero muito, muito, muito agradecer todo mundo que votou para me ficar, que fez mutirão Vocês são perfeitos, amo vocês, estava morrendo de saudade de aparecer aqui, conversar com vocês E obrigado pelo apoio que vocês me deram, vocês são tudo, eu amo vocês Agradecer a todo mundo, obrigado de coração, todo mundo que torceu para mim quando eu estava lá no reality Não aconteceu dessa vez, não, mas... Bom, quem sabe numa próxima, na BBB, mentira, não iria É isso, gente, obrigado a todo mundo que torceu por mim, para me ganhar E é isso, continuem assistindo o reality lá no canal da mansão, vou deixar o link aqui, se dá raça para cima E assiste todos, inclusive eu assisti, né, para não saber o que eu fiz, para me sair Poxa, eu sou tão perfeita, mano Vinha com o celular aqui para me mexer, parecia que era a primeira vez que eu mexia no celular na minha vida Eu não sabia fazer o stories, não sabia fazer o stories Gente, eu nunca tinha ouro, nunca tinha ficado tanto tempo Eu nunca fiquei um dia, na verdade, sem ficar sem celular, né Agora, um mês, por aí, desmaiei, desmaiei todos os dias da minha vida Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo para o meu canal Contando como foi a experiência de participar de um reality, de ficar assim, 100% desligada do mundo Se vocês quiserem, eu posso passar esse vídeo, tipo, boom Vou deixar um enquete aqui, volta, volta, que eu quero saber Por enquanto é isso, sabe, estou me atualizando Meu Deus, tem um bicho enorme aqui, socorro Estou me atualizando Inclusive também postei uma foto que estou linda, estou belíssima, né Como sempre aqui no vídeo, vai lá, deixa seu comentário, sua curtida Que eu vou botar de olho, vou botar isso aqui, eu não gosto É isso, que foi Eu amo, meu bem, meu bem, assim Só para de curtar, vou te curtar, meu amorzinho Eu amo, meu amorzinho Eu amo, meu amorzinho Eu amo, meu amorzinho A CIDADE NO BRASIL